Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui numa épica batalha sinistra 20 contra 20. 20 Indoraptors vs 20 Indominus Rex. Eu não faço a menor ideia do que pode acontecer aqui, sério. Eu não faço a menor ideia, então tipo assim, vai ser o que sobrar galera, porque é capaz do Indoraptor lutar contra outro Indoraptor, Indominus lutar com Indominus e ficar uma loucura gigante, eu não sei a menor ideia do que pode acontecer aqui. Então já deixem nos comentários aí e por favor se inscrevam no canal caso você ainda não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também aí deixe seu likezão já, porque isso aqui merece, sério, 20 contra 20 galera, nunca vista antes, muito sinistro. Então já deixe seu dedão aí também, me siga nas redes sociais, Facebook e Instagram, temos uma página aí no Facebook muito engraçada, então segue lá, beleza, está tudo aí na descrição. Sem mais delongas, vamos começar aqui. Ah, e antes de iniciar aqui, eu só quero explicar que eu só modifiquei aqui para vocês, beleza, a pele do Indominus e da pele do Indoraptor, então é só por isso que está 95 aqui. E também para evitar que eles lutem Indominus com Indominus, eu coloquei tipo esse aqui, Indominus, aqui Indoraptor, aqui Indominus, aqui Indoraptor e assim sucessivamente. E vai ser assim, vou começar daqui e vou indo, 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 e aí a batalha vai rolar no frenesi maluco, como vocês sabem. Soltei aqui todos os dinossauros já, já está tendo uma batalha aqui, está começando, vou... Olha isso aqui galera, e não vai parar de sair dinossauro. Ei, já fez um bolinho aqui ó, já fez um bolinho aqui do dinossauro. Olha isso, mordeu ali, 37, está uma batalha muito louca, olha isso galera. Tem os Indominus brancos, tem Indominus azul, tem Indominus vermelho, tem Indominus... Olha o bolinho que está andando ali, velho. Aqui já está terminando uma batalha, 37. Lembrando que está parede, 20 contra 20. Olha isso. Eu acho que assim vai ser para focar todo mundo galera. Isso vai dar para focar. Caralho, ele já saiu. Ah, aqui vai ficar notificando toda hora, não vai ter como eu tirar. Olha isso, olha isso velho, olha essa loucuragem, olha essa loucuragem. Ali está tendo mais batalha, galera, escolha a sua cor. Eu escolho esse azulzinho aqui, do Indominus, eu sei lá galera. Esse azul aqui, não, esse aqui ó, esse bem azulzinho aqui ó. O meu está se afastando ali. Caraca, olha isso. É muito indófilo, Indominus. Lá está um grupinho lá, olha que combonde. Ei, o que houve aqui? O que houve aqui? Caraca. Nossa, tomou na cabeça ali. Aqui já era. Aqui acabou. Tem um Indominus já caído ali. Tem outro Indominus caído lá. Aqui já foi caído outro Indominus. Aqui estão se mordendo ainda. Mais Indominus. Ali já deitaram o Indominus. Deitaram o Indoraptor lá. Vamos ver. Quem será que vence? Aqui foi eliminado. A Indominus eliminou o Indoraptor aqui. Tem uns tomando água aqui de boa. Mó batalha frenética. Aqui o grupinho foi eliminado. Aqui um grupinho do Indoraptor. Caraca, olha isso, galera. Nunca antes vista na história. Ainda tem mais Dinossauro. Acho que acabou aqui, né? Deixa eu ver. É, já acabou de sair. Pelo menos isso. Aqui tem mais. Ali acabou de eliminar também. Aqui tem mais uma batalha. Ainda está uma loucuragem lá. Chegar mais próximo aqui. Mordeu. 37. E 100. Esse aqui está 100%. 37. Mas vai morder aqui, provavelmente. Opa, lá. Acabou. Vamos lá. Aqui mordeu. 30. 37. Ainda está acontecendo as batalhas lá. Eu não sei, galera. Não tem como saber. Eu acho que está parelho. Olha lá. Indominus acabou de eliminar o Indoraptor. Acho que está parelho. Indoraptor contra Indominus versus Indominus aqui. Essa aqui foi eliminada, eu acho. Será? Caraca, Indominus versus... É, aqui foi eliminada. Olha, e já... Agora tem Indominus versus Indominus. Ali tem um passando. Não tem muito como saber, mas eu acho que os Indominus estão vencendo. Eu acho. Aqui tem um grupinho já eliminado. Aqui tem mais um. Aqui está um bolinho de Indominus. Eu acho que as Indominus estão vencendo. Está Indominus versus Indominus. Quem será que vai sobrar no final, galera? Quem será? Aqui já tem Indoraptor versus Indoraptor. Indominus lutando contra Indominus. Tem mais Indominus lutando ali contra Indominus. Caraca, olha isso. Olha quanta... Aqui já é eliminado. Ali também, olha. O Indoraptor eliminou outro Indoraptor. Já foi. E aqui Indominus eliminou outro Indominus. Aqui também. Caraca, que loucura é essa? Quem será que vai sobrar? Cara, eu acho que só tem... Eu acho que só tem esse Indoraptor. Não, tem outro lá em cima. Ah, tem outro aqui eliminando a Indominus. Mais uma luta aqui, olha. Ali já foi também. Mas parece que já está chegando ao fim. Parece. Lá vai ter mais uma batalha. Indominus versus Indoraptor. Aqui mordeu, beleza. Acho que estou indo para cima ali. Beleza. Lá sobrou um ainda. Quanto devido ele estar? 38. E aqui, 48. E aqui já era. Eliminado. O Indoraptor já era. Aqui também o Indoraptor já era. Comeu o Indoraptor. Menos um. Só sobrou esse Indoraptor. O meu... Ah, não. É o meu azulzinho que eu escolhi. É um roxo. Sobrou um roxo. O Indoraptor roxo. Parece que os Indominus venceram então aqui. Mas a gente vai ter que ver quem é que vai sobrar no final. Quem é o Indominus que vai sobrar no final. Lá já está mais batalha. Vai fugir? Não? Lá o Indominus bugou. Tem uma Indominus bugada lá. Do outro lado. Aqui está ok. Aqui estão lutando ainda. Eita. Ih, já era. Não. 48 e 1. Já era aqui. Essa Indominus preta venceu. Mordeu. Enterrou. Já era. E aqui. 28 e 45. Enquanto isso está rolando uma batalha do lado aqui. 1. Já era. Todos os Indoraptors foram eliminados. Todos. Todos foram eliminados. Já era ali. Aqui está tendo mais uma batalha. Já era. Essa Indominus que tem a pele mais clarinha. Venceu a Brancona. Aqui está aquele que venceu, né? Aquela batalha contra a Brancona também. Será que a Brancona original vai vencer? Vamos ver. Essa batalha vai ser interessante. 52 e 30. Ih, já era. Se ele atacar primeiro, já era. Não? 11. Ela pode atacar ainda. Vamos ver. Enquanto isso está cheio de cadáver. Não, mas já era. Isso que ele tem aqui, ó. O mesmo padrão. Acho que é porque ela tinha pouca vida. 116 e 36. É o padrão dos Indominus. 116 e 36. 34, desculpa. Falei 36, mas 34. 34. É o padrão. Então esse aqui, de fato, ele está vencendo por vencer. Já deitou um monte de Indominus aqui. Tem uma que está bugada lá do outro lado ainda. Na posição de ataque. Não sei para quem. Sobrou 4 Indominus. Deixa eu ver. É, 4. Aqui, ó. Será que vão lutar? Eu acho que vai sobrar aquela lá no final. Porque ela está lá parada recuperando vida. E todos esses aqui vão ficar machucados. Se bem que esses aqui estão 100%. Esse aqui está 100%. E agora, galera? E agora? A gente já sabe que a Indominus venceu. O Indoraptor. Isso já é fato. Agora, quem será que vai ficar vivo por último? Tem um de cada cor. Um branco, um meio claro e um preto. E lá no fundo tem outro. Que ele é... Oh, esse aqui é diferente. Oh, tem um de cada cor. Deixa eu ver. É, tem um de cada cor mesmo. Olha que interessante. Olha que coincidência final. Ih, vamos lutar aqui. Os dois são 100%? Não. Vamos ver. Quem será que vai vencer aqui? Vai morder? Mordeu que estava com 100%. Agora está com 73%. Provavelmente ele vai atacar a brancona. Vamos pegar. Atacou. 52%. Agora gritou. Está bem ferido. A gente pode ver no olho aqui. Mordeu. 43% e 52%. Vamos ver. Lá ainda estão. Ok. Mordeu aqui. 20% e 43%. Vamos ver. E agora? Saíram. Beleza. Saíram. E agora já não tem mais nenhum com 100%. A menos... Tirando esse aqui, né? Vai ficar com 100%. Porque ele está no canto aqui bugado. Vamos ver. Eu acho que aqui quem vai ser eliminado vai ser... Pelo visto vai ser a brancona. A indones original. Caraca, olha isso. Quanto cadáver. Isso que sumiu já. Alguns. Era para ter mais. Começou uma batalha aqui já. Embaixo do cadáver do Indoraptor. Ok. Vamos ver mais de perto. Mordeu. É aquele preto que eu estava torcendo. 42% e 50%. Vamos lá. Estou se encarando ainda. Mordeu. Beleza. 20% e 42%. Gritou. Vamos ver. Mordeu. Venceu, velho. Venceu. Com 42% de vida. E 31% ali, ó. Vai ser uma batalha legal no final. Se pá, eu acho que aquela lá está morta. Mas está bugada, eu acho. Já era. Eu acho que ela está morta, na verdade, galera. E bugou. Sei lá. E agora vai ter a última aqui. Opa, vai ter mais uma luta aqui. Agora a Brancona contra aquele lá. O petão com listra. 40% e 48%. Na batalha na água ainda. Vai ser a última batalha. Eu acho que aquele outro está bugado. Vamos ver. 21%. Será que a Indominus original vai vencer? Vamos ver. Vamos ver. Muita cautela. Mordeu. 15% e 21%. É agora. Mordeu. Ih, venceu a Indominus. Venceu a Indominus original. Caraca. Esse aqui está sinistro. Pegou. E já era. Enterrou na água. Enterrou na água. Está certo. K.O. Parece que ele venceu, galera. Temos aí um vencedor. Aquele outro está bugado. Então temos aí já. Um Indominus vencedor. Ganhou aí. Venceu todos os Indoraptors. De todos os Indominus. E o vitorioso aí. O preto com listra branca. É isso então. Não se esqueça de deixar nos comentários aí. Os próximos dinossauros que vocês querem. Por favor, deixe o seu like. Zão aí também. Para fortalecer o canal. Até mais e tchau.